Fala galera, beleza? Bom, tudo bem para mais do vídeo do canal. Nesse vídeo de hoje, sempre para vocês é mais um vídeo referente às atualizações aparelhos da Xiaomi. Dessa vez, a linha que está recebendo o update é a linha Poco com o Poco F5 Pro versão global estável. Está disponível para ele aí no dia 18 de junho de 2024, uma nova versão que traz a WipeOS 1.0.6.0 de código UMNMixM. Está disponível para instalar via Recovery e via OTA. O update traz para a gente a rede de novidade, o pacote de segurança do Android atualizado referente ao mês de junho de 2024 e também a incrementação do sistema de segurança. Essa atualização também vem com o intuito de corrigir alguma falha da versão anterior. Beleza galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Fui.